Boa tarde. Boa tarde. O secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, prestou esclarecimentos, Camila, sobre o surto de Covid na Secretaria depois de ter sido convocado pelo deputado estadual Lúdio Cabral. Inclusive, Lúcio, o sindicato que representa a categoria já rebateu a defesa do secretário sobre o protocolo de biossegurança na Secretaria, alegando condições insalubres de trabalho. Gilberto Figueiredo respondeu os questionamentos do Parlamento e do Sindicato dos Servidores da Saúde de forma virtual, justamente para manter o distanciamento social devido à pandemia. A sabatina tem o motivo principal, saber por que 90 servidores da Secretaria de Saúde se contaminaram em um curto prazo de aproximadamente 10 dias. O deputado Lúdio Cabral, que convocou o gestor, vê a situação com muita preocupação. É impressionante que a sede da Secretaria de Estado de Saúde, que é responsável por todo o enfrentamento da pandemia, conviva com o surto dessa dimensão. Ela deve ter em torno de 400 servidores, e as informações que nós recebemos foi de mais de 70 servidores infectados pela Covid-19. Isso demonstra uma falha na capacidade de monitoramento, de controle, de isolamento de suspeitos, de casos confirmados, para evitar o espalhamento do vírus. O sindicato que representa os servidores rebateu os últimos argumentos do Secretário Estadual de Saúde no quesito protocolo de biossegurança, alegando que o prédio da SES não permite funcionalidade nas ações de contenção à disseminação. Já solicitamos que a Secretaria cumprisse todos os protocolos sanitários, e cumprisse principalmente a Constituição Federal, que é o dever do Estado de cuidar dos seus. Infelizmente, até o momento, o que se tem de resposta é apenas uma desinfecção do nível central e uma alegação na imprensa, pelo Secretário de Estado de Saúde, que as medidas estão sendo tomadas. Infelizmente, isso não corresponde à verdade dos fatos, uma vez que o próprio ambiente laboral da Secretaria de Estado de Saúde não obedece às regras mínimas sanitárias propostas pelos órgãos de controle. Nós cumprimos, dentro do início dessa pandemia, as obrigações que deveríamos cumprir em relação a afastamento de servidores com comorbidades, de acordo com aquilo que o Ministério estabeleceu, com segurança para todos, tentando, dentro do possível, fazer uma escala entre presencial e entre rolo de óculos funcionais para diminuir essa densidade dos servidores dentro da Secretaria, mas, infelizmente, os servidores não atuam especificamente só dentro da Secretaria. O sindicato ajuizou a ação devida para proteger todos os seus trabalhadores com comorbidades. Essa sentença está em pleno vigor e a Secretaria, apesar da nossa insistência e apesar de decisão judicial, não cumpre com as decisões judiciais, alegando, inclusive, que trata-se de uma sentença interpretativa, o que nós repudiamos juntamente com todas as nossas assessorias jurídicas que prestam serviço à nossa instituição. 78 servidores com Covid no intervalo de 7, 10 dias, o espalhamento aconteceu dentro do ambiente de trabalho. E o CISMA tem uma série de documentos oficiais encaminhados à Secretaria de Saúde tratando exatamente dessas condições precárias que favorecem o contágio a ausência de ventilação, a ausência de espaçamento físico para o distanciamento, a ausência de equipamento de proteção individual, das condições de higiene, isso na sede da Secretaria. E uma decisão judicial que determina que as pessoas, os servidores com comorbidade, façam teletrabalho e a Secretaria desrespeitando essa decisão judicial. Dos cerca de 90 servidores da Secretaria de Saúde que estariam contaminados com a Covid, pelo menos quatro estariam hospitalizados em leitos de enfermaria. E um motorista estaria em estado grave no Hospital Santa Casa, na capital. Diante desse quadro, o secretário de Saúde se defende e diz que tem um rígido protocolo de biossegurança na SES. Mas o sindicato rebate, disse que é impossível ter esse protocolo eficiente frente à precariedade da estrutura física da Secretaria. Para exemplificar as condições insalubres da Secretaria, a presidente do CISMA mostrou imagens do local. A fachada é bela e contemporânea. Ficou assim após a reforma. Mas não condiz com a realidade dos ambientes de trabalho dos servidores. Com espaços apertados, fiação elétrica exposta e nem mesmo as janelas podem ser abertas, estão emperradas. Esta sala apertada, com inúmeros homens, seria o departamento dos motoristas. O servidor, que estaria em estado grave e já vacinado, poderia ter se contaminado neste ambiente. E ainda reforça que o teletrabalho ou o home office não é real. Seria por escala de trabalho. O que o secretário se refere ao teletrabalho nada mais é do que uma escala de trabalho. E não é isso que a gente está pleiteando no momento, dada a gravidade da situação.